Eu quero pessoas confiáveis, pessoas que não se deixem levar, não somos assassinos. E se por acaso um homem honesto como você fizesse inimigos, então eles seriam meus inimigos e temeriam você. Corrione é a família, Mafalatina, Céu Guaxino, Michael Saturno batido, explosão no blindado, já estou preparado, estou de Ferrari, só tem dois lugares, a fuga é fácil, bondi tá tramado, melhor não reagir sem dinheiro. E aí, fechamento, o dono tá em casa, é desse jeito, representando família Corrione, máximo respeito, sou rap carioca, Rio de Janeiro tá em casa, é desse jeito, vem com nós, vem. Homem de fato, família é fechada, sem minha tramada vai se atrasar, já desde criança nunca quis brincar, sempre soube sair pra mim poder entrar, dinheiro e mulher é pra multiplicar. Então, na real, eu tipo assim, eu alfabetizei e estudei minha vida tudo lá nos Estados Unidos, meu pai americano, minha mãe é brasileiro. E desde quando eu era moleque, eu sempre era do grafite, vinha pro Brasil, assim, nas férias e morava lá nos Estados Unidos, colégio interno, Boring School. E sempre era do grafite, aí comecei assim, eu só ouço rap, 24 horas, meu estilo de vida, rap total, então assim, obviamente uma coisa levou pra outra, três, a moleque já ia pras batalhas, já participava de vários games lá fora, das noitadas, vários amigos envolvidos que também fazem esse corre lá fora, então assim, desde moleque, minha influência vem do rap total, Chupac, Big Small, assim, então eu desde moleque, assim, sempre vivi o rap mesmo, é meu corre. Ela me procura que ela sabe como sou, quando ela vai gozar eu também falo que eu vou. Roberto Cavalli, de aniversário, de viagens pelo mundo, coleções de arte, coleção de mulher, coleção de carro, coleta especiais, eu só fumo um especial. Coração bandido preparado para os fatos, enquanto está com ele, pensa no nosso passado. Lima, Benzer, Bentley, eu gosto de importado. Então, na real, esse nome, a gente, eu morava aí, o Sérgio de Maomé, a gente morava junto aqui no Recreio faz mais ou menos um ano e meio, e eu já trabalhava com eles assim, fazendo uns trampos, várias gravações que até vão vir no CD pesado, a participação deles, e a gente, junto, a gente criou esse nome assim, Família Corleone, a gente criou esse nome, e daí eu botei Corleone Records também como minha gravadora. E é uma coisa assim, que é a máfia, né, então assim, tem tudo a ver com a gente, a família, o respeito, a união, é nosso jeito, entendeu? Então assim, é muito encaixado com o nosso padrão, nosso estilo do rap mesmo. Nossa máfia é unida, um enxame de suicida, seguindo no fluxo, vida bandida, conceito no morro, na área, na pista, respeito geral, vou atrás da conquista, bonde general, o cartel anarquista, mas se repentis do valor determina o que a vida ensina, por bem ou por mal, no meu ponto de vista, quem tá no plantão não abandona a missão, guerreiro forte na sul e na norte, conquiste no pote, conquiste seu porte, talento, boa sorte, pensamento forte, quem pode pode, nós somos a máfia dos alto-falantes, vida de gang, joia de sangue, várias amantes, estilo traficante, família forte, máfia Corleone. Sim, eu fui mais empurrado pra ser, eu sempre tive meus corres assim por fora, meus trabalhos, minhas coisas, e ao longo do tempo das coisas assim, sempre participando de músicas, como eu te falei, quando eu morava com o Sert e o Mawame, assim, sempre faziam várias participações, e eu tinha um produtor que morava lá em casa que fazia uns beats pra mim, e então nesse momento eu comecei a desenvolver mais ainda meu trabalho musical e gostar mais, apreciar mais, e aí eu decidi que eu queria isso pra foco, faz mais ou menos uns 3 anos e meio que eu vivo isso todo dia, que eu acordo, durmo, rap, assim, foi muito incentivado pelos meus amigos, como eu te falei, assim, eu sempre vivi no meio do rap, então meus amigos são tudo do rap aqui, que trabalham aqui no rap também, carioca, a galera de São Paulo, então assim, é meu meio mesmo, é um estilo de vida. Então eu sou muito, eu acho que assim, minha musicalidade é um rap diferente, no Brasil, eu venho numa pegada muito internacional, até pelo, como eu falei que minha infância nos Estados Unidos me influenciou muito no meu trabalho de hoje em dia, eu venho numa pegada, eu acho diferenciado, até num estilo mais trap, noite, pesado, eu solto a voz, eu falo o que tem que falar mesmo do meu jeito, comigo não tem essa, eu mando do coração o que eu quero falar, e meu trabalho, assim, na minha opinião, tá num nível de ponta, que concorre, assim, com todos os artistas no nível nacional e internacional, inclusive eu tenho feito vários trabalhos recentes internacional, participações com gringos que tem vindo no Brasil fazer shows, Soulja Boy agora fiz turnê com ele, Baby Boy da Prinça eu fiz passado, e assim, gravei um som com o Mims também, que ficou pesadão, eu, Mims e Nath MC, que também é uma paulista, que tá fazendo um trabalho pesado lá, ultimamente eu também tenho recebido uma moral forte do Febs, que é X-Ti Music, que tá fazendo meu trabalho na minha carreira solo, me dando uma força grande, então assim, as coisas estão encaminhados, e o meu time é forte, assim, eu tenho um time, pô, pesado. Perfumada mais que ela já não tem, nem preciso perguntar pelo sorriso, ela tá bem, linda e provocante, de ter um olhar marcante, desfila pela pista, casa amiga não rasante, desboçante, tem uma da noite, companhia das estrelas, veja só, causando inveja, mulherada ao seu redor, o mundo acaba, ela festeja com sabor cereja, vindo de bandeja, tudo que tem de melhor. Eu tenho o Alfina, que vem da família sagrada, que trabalha já há tempo, que é um grupo do Catra aqui do Rio de Janeiro, que é um moleque, correria máxima, moleque escreve muito no rap, a gente tem G-Metralha, que é campeão de batalha, pra mim, o melhor MC de freestyle que tem no Brasil, pode botar a frente, que nós tá batalhando quem vier, moleque, é o pânico, irmão. Então, assim, nosso time tá forte, agora eu tô fazendo um trabalho com o Coyote, que tá produzindo minhas faixas aqui no Brasil, fazendo minha gravação, produção musical, e também eu tenho o Mano Tel, que vem fazendo um corre do RJ Groove, que é um outro amigo que tá fazendo umas músicas comigo, e a gente desenvolvendo agora os shows, ele tá de ponta, competindo com nível internacional e nacional. Aqui no Brasil, eu acho que a cena do rap é desvalorizada total, eu acho que a galera do rap tem que tomar até uma certa consciência, se valorizar no trabalho, nas coisas que fazem pra gente dar um up no geral. Eu acho que nesse momento o rap internacional tá ganhando dinheiro, enquanto isso, o rap nacional, a galera tá sofrendo. Então, eu acho que isso daí é uma questão de profissionalizar, fazer os recursos, se juntar e se valorizar. Prazer, satisfação, tesão, desejo, vontade. Bom, galera, meu nome é Coyote, eu sou de Santos, sou produtor musical, tô aí no Rio de Janeiro, a convite do Dom e da família Corleone, pra trabalhar em cima desse disco aí que a família tá pra lançar, em cima de algumas músicas novas. E pelo que eu tenho ouvido e pelo que eu tenho acompanhado, a respeito de produção, do pessoal, o nosso tá vindo legal, com uma qualidade diferente, um peso bom, videoclipes com imagens de qualidade também, com profissionais também de qualidade. Então, assim, só tenho a esperar mesmo coisas boas, bons resultados, bastante shows e prosperidade pra essa rapaziada do Rio de Janeiro que tá trabalhando sério aí em cima do rap nacional e mostrando que o negócio não é brincadeira, não. Então, o CD Família Corleone e Time dos Monstros foi produzido pelo Devasto e pelo Koala, que é um monstro que eu citei mais cedo, que veio fazendo outros cortes, Cidade Verde Sound. Então, assim, o nosso trabalho musicalmente tá de ponta e a mixagem e masterização de várias faixas tá vindo do Coyote, que é o moleque que é um monstro internacional e nacional, fez faixa agora do Soulja Boy Guimê, a batida desse Whedon with Brazil e flexing. A gente tem uma qualidade musical muito boa e uma influência muito grande, assim, do exterior e acompanha muito nas batidas e na produção musical, então também tem um certo toquezinho, né? Mas é tudo pelos caras, os caras fazem todo esse corre, a gente tem toda a estrutura, até lá em casa tem um estúdio profissional pra gente desenvolver a gravação, tudo lá, então a gente tem uma equipe boa. Então, agora a gente tá pretendendo lançar até o final do ano, o CD Família Coelho é um time dos Monstros, que vem com 14 faixas, o CD tá pesado, participação de Sert, tem participação do Momé, tem participação do Alandim, tem participação do Coruja, tem participação do Cata, tem participação do... Tem uma galera no CD, assim, só ouvindo o CD e vendo, o CD vai fazer barulho, vai fazer as ruas tremer, tá pesado demais. Não é bandejo, rapá, dá o papo, tá mandado, vai dizer que tava no lugar errado, eu conheço o seu passado, sei que fecha com safado, tá fazendo hora resto, tempo esgotado, ultrapassou o limite, 19 não é 20, cheio de disse, me disse, segura o arrebite, olho gordo, seca, muda, filho da puta, não muda, então pode falar mal, que eu te pego na curva. Deixa eles falar o que quiser falar do nosso bonde, chorro que latina mora, deixa eles falar o que quiser falar do nosso bonde, sua família é corneão, deixa eles falar o que quiser falar do nosso bonde, chorro que latina mora. Assim, pra mim, o rap é minha felicidade, é meu amor, é onde eu encontro minha paz, então assim, o que vier é lucro, é minha felicidade mesmo, eu adoro, eu acordo todo dia, eu gosto de ouvir a batida, de trabalhar a batida, eu gosto de subir no palco, eu gosto de me expressar, eu gosto de trabalhar, como que eu vou subir, eu gosto de meus amigos que estão em volta de mim, então a qualidade de vida que isso me propõe, já é uma maravilha, mas sendo que eu quero melhorar pra todos, eu quero que, como eu disse, eu quero que todos nós que trabalhamos o rap sejamos valorizados, eu quero que a gente ganhe dinheiro, não eu só como um, mas eu sim quero valorizar o rap nacional no geral, pra gente ir pro topo, entendeu, porque é nossa hora de brilhar agora. é minha cabeça, é minha cabeça, en terceira... gente. gente.